mas cara, uma coisa que me irritou, por exemplo que eu fiquei, cara, tava janeiro lá pior que aqui, o verão, cara é tipo, é ridículo assim, sabe é muito calor, e eu lá duas horas na fila daquele carrinho de bate-bate deles, que nem é de bate-bate Tomorrowland, tipo assim é o Speedway, né, que é um negócio preso na pista, é um carrinho que anda só num negócio, num trilho certo assim, e eu fiquei duas horas na fila por que eu fiquei nisso aqui, tá ligado tá lá ainda, esse cara tem que mudar isso uma hora, não dá pra ter isso é que tem muito essa coisa da tradição Disney é muito sobre tradição, então tem coisa que o Walt não quis que acabasse tipo aquele carrossel do progresso, there's a great big beautiful, sabe, que vai rodando e aí tem os cenários que é meio... o futuro, né é, que ele vai fazer uma transição do século o futuro pra quem tava em 1960 é isso, é isso e o Walt não queria, a família não quer tirar aquilo, então deixaram mas a Disney tá bem datada hoje o negócio é... é, o Universal é muito mais legal é, então... em tecnologia é... você não foi no Universal? é, o E.T. o E.T. o Marcelo Marro brigou comigo que eu devia vir no E.T. não, o do E.T. você vai no bagulho no começo dos anos 90 era demais, velho era demais eu fui no começo dos anos 90 era demais, velho fui em 95 achava demais, pô, mas hoje em dia a gente joga os jogos, velho que é uma tecnologia um bilhão de vezes melhor é uma parada do Exterminador do Futuro 2 que eu tava animado pra ir não, você foi no Universal que não é da Disney, velho ah, é o Universal, é? tem uma foto nossa na frente do Homem-Aranha, eu acho você não foi no Homem-Aranha? ah, eu conheço do Homem-Aranha também foi, eu lembro, eu lembro é, mas... você não foi no... do Harry Potter? que não é bom, vai não é tão bom assim era tipo uma vila igual... é porque vocês... é, vocês gostam é, eu nunca vi Harry Potter não, a parte da vilazinha pra quem viu eu acho que é legal mas o brinquedo você não achou legal? o brinquedo era um negócio era tipo aquele que o filme fica girando, né? fica girando você tá sentado tem uns 3D, né? é, tem uns 3D que aí tem uns que são reais, né? você não sabe o que é real que é 3D é, não é isso tudo mas é bom é bom não, tudo bem, não é ruim não é que é uma coisa ruim mas é o que eu falei na vida real se eu não estivesse naquele parque eu não ia ficar na fila pra ver aquilo nem se fosse de graça ah, sim, sim eu gostei daquela do Aerosmith pô, aquilo pra mim é a maior montanha-russa da Disney aquilo eu gostei é bom o Aerosmith é da Disney? é, é Disney que doido, eu não sabia é eu jurava que era o Universal não, é Disney tinha uma confusão, né? na cabeça que agora mais ainda, né? que agora com essa fusão de Marvel a gente não sabe quem vai pegar o quê aliás, vai ter o hotel do Star Wars agora, né? então vai ter uma ala só da Marvel vai ter uma ala só da Marvel vai ficar muito confuso agora é, tinha coisa da Marvel quando eu fui já não lembro já tinha, mas Star Wars tinha bastante coisa mas não era uma ala dedicada é, agora vai ter não era tipo em Paris você achou que é a mesma coisa? cara, Paris eu achei muito chato é? eu não sei porque eu acho que o o Mickey é pau no cu em Paris, sabe? mau cheiro também é, tipo o Mickey fica fumando e eu não sei se é uma coisa do país, assim de todo mundo é meio blasé e aí eu lembro que eu fui tirar foto com o Mickey e aí tinha acabado o horário dele aí a com o amigo do Mickey auxiliar hã? com o amigo do Mickey não, era o Mickey eu acredito que era o Mickey e o Mickey sempre tem um attendant que é um qualquer personagem tem um attendant que é aquele auxiliar que ajuda e tal e aí ele encerrou a fila aí o Mickey eu lembro que tinha uma criancinha assim tipo, ah Mickey por favor, não sei o quê não sei o quê não sei o quê e aí ele só virou e saiu andando normalmente eles dão tchau faz alguma coisa então tem aquela coisa francesa mesmo falta mágica mas cara, França falar pra você é uma coisa eu conheci muita gente da França já todo mundo que não é de Paris é gente boa a galera de Paris que é filha da puta Paris é difícil todo mundo que era arrombado era gente que era de Paris é, Paris é difícil é tipo fiquei três dias só em Paris não curti não, cara é, então eu também não eu achei que ia ser uma parada maneira é, tem o aquele eu ia falar que eles eram tipo os cariocas da França mas daí eu lembrei de você aqui do meu lado eu passei pra aquele Champs-Elysees é Champs-Elysees é e o que mais a comida eu achei muito boa é uma paulista gourmet né é a comida porque tinha umas patas de caranguejo assim você só achava delicioso e não tem aqui e na Disney também cara por que que não tem isso aqui tipo uns restaurantes que é um quilo de lagosta assim e muito barato e baratíssimo baratíssimo é porque lagosta é caro aqui né não, mas um tipo de lagosta que não é o tipo daqui também é uma lagosta vermelha é é que deve ter lá o Red Lobby você abriu aqui durou tipo três meses ficou muito caro ficou muito caro e não eles começaram a cortar muita coisa que eu lembro que lá gordo né eu observo essas coisas eles davam aquele pãozinho aquele biscuitzinho e aqui começou a regular era um por pessoa e eu falei ah não vou mais voltar né os Estados Unidos dão uma cesta e você pode pedir várias vezes não, lá é tudo livre é tudo livre que não é o que você pediu tipo todos os molhos todos os sei lá tudo é livre e à vontade né eu lembro acho que a gente a gente comeu naquele do do Tom Hanks lá do Forrest Gump né Boba Gump Boba Gump é caralho eu lembro da gente comendo no Boba Gump foi isso acho que foi lá que a gente comeu era um barco não era um barco acho que tem vários vários cenários o que a gente comeu era num barco mas era dentro de um barco ah era o Fultons dentro do barco era o Fultons que era no Downtown Disney eu lembro eu lembro disso era um barco e a gente sentou ai comeu era um barco meio um ferry boat assim eu lembro e é tudo muito mecânico as pessoas são muito mecânicas tipo é mecanizado não tem é quase um robô as pessoas são quase robôs no trabalho delas como que era a música do Adnê do Purchasing 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 I'm a purchaser porque a gente sempre queria comprar umas palestras que eu tive que eu até acabei jogando no lixo depois o dinheiro gasto com os bonequinhos da Disney vestidos de guerra nas estrelas cara você me deu uma boneca uma vez você lembra disso? é você me deu uma boneca era Evil Doll Evil Doll é não era esse Evil Doll? a boneca parecia um eixuzinho assim né é isso deve valer uma grana hoje se estiver guardando é mesmo tá guardado tá na casa da minha mãe valorizou é mesmo? mas do que que é? de alguma marca? são várias bonecas Evil Doll aí são várias meio de cerâmica toda caprichada só que elas cada uma inspirada num demônio numa coisa demoníaca numa coisa de terror numa parada assim meio sinistra e pode ter pode ter Halloween pode ser qualquer coisa a do Ludman pelo que eu me lembro olha a minha memória ela tinha um cabelo meio laranja isso e o olho verde isso eu lembro cara de algumas coisas eu lembro cara tu ainda tem esses bonecos tudo? eu vendi tudo vendeu tudo caraca vendi tudo e fudido de dinheiro uma época precisava mas tu tinha uma fortuna em boneco né é eu tinha o suficiente pra alimentar um país subdesenvolvido é cara e agora? agora não tem nada vendi foi roubado roubaram dos bonecos não roubaram assim não me pagaram o que era certo mais ou menos puta merda pelos meus cálculos eu não vou nem falar o valor mas você tem o cálculo tinha em boneco fiz que é obsceno eu tenho vergonha de falar fala aí não vou falar é mais de 100 mil reais? claro é uma mil eu tinha não eu tinha uns 450 460 mil reais de boneco caralho eu não sabia que era tanto assim caralho né pessoal vamos fazer pics aqui pro podcast por favor aqui ó ele não tem mais eu não tenho mano isso é porque eu guardava todas as embalagens originais sim no meu prédio tinha um depósito embaixo cada morador tinha direito a um depósito que é do tamanho caramba isso vai sair na UOL amanhã com certeza Bento Ribeiro falou que tinha 450 mil reais em boneco se não mais aí eu tinha aqui ó antes de ir pra clínica de reabilitação um depósito com caixa tudo empilhado até o templo uma vez minha ex-namorada me ajudou a vender botar tudo no lugar a gente transportou tudo uma vez pra casa dos pais dela fazendo 800 bilhões de viagens de carro às vezes o carro afundava porque era muito pesado umas estátuas pesadíssimas que eu tinha mas assim eu era tipo Michael Jackson saia assim não no sentido pedófilo mas no sentido é quem pensou nisso mas no sentido que ele naquele documentário que ele passava pela loja falava eu quero isso eu quero isso eu quero isso era igual eu tinha um DeLorean de 12 mil reais eu comprava naquele DeLorean uma réplica eu jamais te julgaria porque eu eu já tive esse problema com o Disney lembra dos Vinylmation que eu comprava naquela época tinha aquele vinil tinha vários pequenininhos era tipo Funko eu ia zoar falando um vídeo que o Felipe Neto fez uma vez gastei 40 mil reais na Disney eram tipo vários bonecos um bonequinho do Romero Brito do Mickey só que o Bento acabou com esse assunto agora 460 mil reais o que você faria 460 mil reais agora eu abriria um comedy club é? sem pensar eu quero um lugar pra fazer mágica e aí eu vou ter que um magic club é tipo aquele de que é o comedy magic club eu queria fazer isso no Brasil tem um castelo em Los Angeles tem o magic castle esse lugar é incrível já esse lugar é incrível você tem que ser mágico pra entrar? você tem que ser mágico ou sócio é um clube fechado pra você conseguir entrar é mó treta eu fui que um amigo meu me colocou pra dentro que é um mágico você é que que muda o ar? hã? tá muito forte? eu não sei acho que eu engasguei com a água não sei ah tá mas não sei eu tô tô bem tô bem é peraí vou dar mais um gole aqui então o magic castle é um clube privado em Los Angeles tem três palcos tem o palco de close up que é mágica de perto é tipo uma mesinha assim as cadeiras em volta tem o palco de salão que é uma coisa maiorzinha assim mas não chega a ser um palco mesmo e tem o maior teatro que é o Palace of Mystery que aí tem os caras que fazem show grande e tal e aí nos bares também tem a galera fazendo tipo tem barman que é mágico só que tipo o cara serve você mas é um cara que é um mágico fodidasso famoso é um lugar incrível maneiro e eu acho cara muito surreal a gente tá em São Paulo e não tem um lugar desse aqui é esse é legal se você vai pra Buenos Aires tem sei lá uns dez desse aqui não tem mas tipo o castelo não né um menorzinho não um menorzinho mas um pub de mágica e tal pô esse é legal esse é maneiro mesmo quem mais faz mágica e comédia você o Léo Lins o Léo o Léo o Léo o Dolins o Dolins tem o sobrinho do do Salos Portioli que também faz ele é comediante? ele é comediante faz stand up mas eu um cara que eu já trabalhei também é Gabriel Luchá Gabriel Luchá Gabriel Luchá tem um outro cara também um que faz um podcast faz um podcast que acabou ah eu sei qual que é o Felipe o cara que queria fazer um podcast de rock é isso é o Felipe não faz comédia né ele faz mais mágica mesmo tem o Caio Mágico também que faz faz no stand up aí tem o Bianco que eu acho que é o clássico brasileiro é o cara que só que o que o Bianco faz não é stand up é comédia mas é uma comédia mais de salão mas é um clássico é um cara que me inspirou muito eu vi o Bianco Nujô tinha 12 anos caramba mas pra abrir um lugar desse você precisa de quanto? de dinheiro? o que você acha? cara eu acho que não é muita grana não eu acho que sei lá não é muita grana é como se eu tivesse alguma coisa mas eu acho que meia milha meia milha meia milha eu acho que meia milha você abre tinha com comidians mágicos sabe? pô convida o Léo Lins pra ser sócio cara isso aí ele ganha no fim de semana cara o Léo eu agradeço todo dia pelo Léo não ter resolvido seguir na mágica porque no dia que o Léo resolveu fazer stand up com mágica eu tô desempregado no outro dia o Léo é um puta de um mágico é mesmo? e ninguém sabe disso é então eu achei que ele fez um pouco antes de ser comediante depois parou o Léo é que o Léo ele é um cara metódico pra cacete o Léo estuda ele é muito CDF então tudo aquilo que ele aplica na comédia dele ele aplicou na mágica então é um cara que é assim catedrático mesmo com a mágica dele caramba eu não sabia que ele era tão bom assim eu sabia que ele sabia fazer umas paradas bem de mágica você sabe quem é um puta mágico ninguém sabe o Richie quem? o Richard Port é o Richie menino veneno é mesmo? é um puta de um mágico mentalista assim de alto nível o que é mentalista? aqueles caras que lenhamente fazem mágica que simula paranormalidade cara o Richie é um grande mágico caralho tô pensando você tá pensando numa menina letra A A B B B C D até a pessoa falar uma letra o cara é isso peguei captei Dani Calabresa o Richie é muito bom cara tem mais gente que o Roger é mágico também o Roger do traje o Roger é mágico o Roger é mágico que loucura o Roger faz mágica eu já troquei uma ideia sobre mágica uma vez só sobre mágica nunca falei sobre política com o Roger e nós pensamos diferente mas respeito a opinião dele eu gosto mais daquela mágica estilo David Blaine eu também aquela mais casual mais situacional é a mágica você chega aqui e aí você uma que porra me dá muita inveja de querer saber tipo Luiz me escreve aqui o teu nome aí eu amasso esse papel não sei o que ela arraja não sei o que agora olha lá no teu casaco aí tá o mesmo pedaço de papel com a mesma assinatura é incrível é incrível caralho como é que a gente faz isso tem a manha de fazer essa? tenho não tenho estrutura mas tem que ter uma estrutura gigante tem que ter uma estruturinha assim não é uma coisa muito fácil a mágica pouca gente sabe mas a mágica ela tem muitas camadas a mágica é uma arte muito complexa porque mistura ciência e arte então é tem muita coisa que ninguém imagina e tem duas escolas que eu acho são as principais da mágica tem a escola espanhola que é uma escola mais intelectualizada mais psicológica e tem a escola do mistério que é pra uma coisa mais xamânica aquelas mistério eu acho uma bosta aquilo é uma merda aquilo é uma merda você sabe que o mistério está no brasil ele está no brasil fazendo show em comedy club isso é uma coisa muito surreal o mistério está no brasil quem é ele sabe ele é um cara que chama leonard montano e o nome de palco dele é val valentino e ele veio pro brasil porque ele está com câncer e acho que alguém se ofereceu pra tratar o câncer dele porque ele estava quebrado mesmo mas essas mágicas que o cara mostrava eram mágicas que é impossível você fazer na tua casa transformar uma pessoa em tigre é uma parada assim é uma coisa pequena são paradas de tipo a caixa que você corta a pessoa no meio vai por favor essa aí já deu é óbvio que você consegue perceber qual é o truque por trás daquilo é muito mais difícil você explicar uma mágica tipo dessa do David Blaine que eu te falei sim isso seria uma mágica que se você revelasse o truque ia ser muito mais danoso pra comunidade mágica do que mas eu acho que sabia que é mais danoso pro público isso daí pro público porque cara a revelação da mágica ela é um estupro do sonho da pessoa você está acabando destruindo com a magia da coisa uau nossa eu estava assistindo um corte aqui você também estava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu